Alô amigos, eu sou Emerson Gotardo, cantador missioneiro, e nessa reta final de campanha para a reitoria da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, eu gostaria de manifestar mais uma vez o meu apoio à candidatura do Andrioli e da Adriana. Vem com a gente, vamos juntos para a vitória!